Mas você lembra que dia que foi ontem, né? Filho dos namorados, vida. E que história é essa de jogar tudo fora? Os negócios que eu fiz, né? Também, agora, não tinha nada de nada. Pá, deu uma melhorada porque o negócio tava tênis, hein, mano? O negócio tava ruim demais, cara. Pelo menos, tô cheirando a desodorante agora. Parabéns, Luiz. Ai, o quê? Saiu, hein? Oi? Pô, Fih, você foi tomar quantos banhos? Ô, Diogo, você sabe muito bem que banho e posto de gasolina é seis minutos, Diogo. Mano, você pegou três, você é uma quantas ficha, Fih. Porra, eu já tenho que tomar outro já, tô aqui esperando. Ô, Diogo, eu tinha que dar um talento, mano. Eu tinha que dar um talento em mim porque... Você deu 15 talentos em você. Eu tava fedendo, mano. Você não tava fedendo? Mano, eu já tô de novo, né? O tempo que eu tô aqui esperando. E aí, como é que eu vou chegar na casa da Vitória? Tem que explicar pra ela direitinho essa história, direitinho. O que aconteceu, porque ela não foi muito na minha, não. Eu não fui, mas eu. Não é meu. Tá, 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 vai, 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 vai. Galera, é o seguinte. Já entendi, já. A gente tá chegando, tá? Hoje, finalmente, finalmente, depois de três dias preso, basicamente. Você sabe muito bem que meu carro foi preso em outro estado, em outra cidade, lá no interior de São Paulo. E aí, o que que acontece? A gente teve que ficar esperando o carro ser liberado, tá? E hoje, depois de três dias, eu vou chegar na casa da Vitória, finalmente. Vou reencontrar a minha namorada. Só que tem um pequeno problema. Um pequeno problema. O dia dos namorados. Pois é. O que? O que, Diogo? O que? Você tá com a bunda suando, Diogo? Ah, já tá um calor dentro. Sim. Nossa. Pronto. Você demora. Depois de três dias, eu vou reencontrar a Vitória. Graças a Deus, tá? E eu precisava parar. A gente parou num posto de gasolina pra tomar um banho. E eu tive que tomar banho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dentro aqui, eu tomei banho ali dentro, ali. Porque eu tava fedendo, galera. Não ia dar certo. Como é que eu vou chegar na casa da minha namorada sem tomar um banho? Pelo amor de Deus, né? Bom, Diogo já tá me enchendo o saco, já. Mas a gente vai pegar a estrada. Já estamos chegando, já, praticamente, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Ah, deu sono. Deu sono, né? Deu sono. Daqui a pouco a gente chega. Vitória, tô chegando, tá? E acredita em mim, porque a Vitória até agora, ela não acreditou direito na história. É, velho. Você vai chegar de banho e tomado, cheirosinho, vixi. Não vai comer essa história aí pra ela. Se você chegasse fedendo, todo arregaçado. Como é que eu vou chegar na casa da minha namorada fedendo? Todo arregaçado. Espalha aqui. Pelo amor de Deus. Vambora, vai. Vambora, vai. Vai. Tô quei. Tô quei, mano. Três dias sem vir aqui, mano. Três dias sem vir aqui, Dilê. Oi, quer? Vida? Não, eu não sou a vida. Sou a Vivian. Eu sou a Vivian, tudo bem? Sou eu. Tá, a gente já tá indo aí, tá? Tá bom. Somos nós, né? O que vai que me deixa aqui, não? Não, ninguém vai te deixar pra fora. O problema é que... Você viu como é que é a Vivian, tá? Eu vi, eu vi. Você sabe que a culpa não é minha, mano. Tá, tá, tá? Oi. Oi, Vida. É, entra aí pro cachorro novo. Entra, Diogo. É... O que é? Vou tomar mágoa. Espera aqui comigo, por favor. Não, tô rapidinho. Diogo, por favor. Ah, tá. E aí, vida? E aí, né? E aí, vocês, né? Que até agora eu não engoli muito aquela história de preso, preso da presa. Amor. E aí, minha vida? Graças a Deus você chegou, hein? Pois é, pois é. Então... Onde você tava? Que não deu uma hora. Caro. E como é que você tá? Tô bem, meu carro foi preso, cara. Ah, mãe. Como é que tá? O carro tirou? Tudo certinho? Achei que ele foi preso, não, cara? Não, eu... Caramba, eu pensei, ele ficou uma preocupação. Tudo bem, Tia, como é que você tá? Só deu ela nos três com a preocupação do caramba, meu. Cara, gente, eu vou... Vocês estão bem? Não, a gente tá bem. Mas eu vou explicar certinho, sabe? Tipo, ia dar tudo certo, tá? Ah, graças a Deus. Ih, agora tá chato. Ó, você tá aqui, ó. Inteirinho. A gente tava... A gente tava passando o pedágio de boituva e a polícia tava lá, entendeu? E a hora que a gente tava... A hora que a gente tava passando, a polícia parou a gente, entendeu? E eu tinha esquecido de pagar o licenciamento do carro. O problema não é esse. O problema é que o carro ficou três dias lá dentro, vida. É, mas você lembra que dia que foi ontem, né? Ah, mas eu vou ter que jogar fome aqui. Dia dos namorados, vida. E que história é essa de jogar tudo fora? Ai, os negócios que eu fiz, né? Mas você tá bem, agora? Não adianta de nada, né? Agora você vai ter que fazer alguma coisinha, né? Aconteceu muita coisa aqui enquanto eu estive fora? É, mas só ficou triste, né? Porque passou o dia dos namorados sozinha. Pois é, mas eu também passei o dia dos namorados sozinha. Eu tô afimado e eu também. Vida! Vitor, tá no quarto. Ei, vamos junto. Quer uma aguinha? Quer uma aguinha aí? Ué, vamos tomar uma rádio. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá tomar uma rádio. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Cessa. Nossa. Vida. Oi. Não, não, o que é isso? Não, eu já tinha... Não, não, amor. Não, tá bom. Olha, me desculpa. Ai, ó. Desculpa, né? Acontece. Mas você quer o teu presente, só. Você comprou um presente pra mim? É, eu sei que a gente não tinha combinado de dar presente. É o nosso primeiro dia dos namorados, mas eu resolvi comprar, né? É isso. Se quiser abrir, abre. Amor, é que eu... É que de verdade, eu não tive culpa. Não, tá bom. Tá tudo bem. Tá bom? É isso. Feliz dia dos namorados. Desculpa ter feito você passar o primeiro dia dos namorados longe. É, era mais fácil não ter namorado, né? Nossa vida. Ué? Olha, eu... Eu prometo que eu vou te recompensar. Desculpa, tá? Tá bom. Pelo menos você tá bem, né? É, eu tô bem. O carro tá bem. Uma burocracia pra tirar aquele carro do pátio, vida. A gente fiquei três dias lá. Três dias. Preso naquela cidade. Sempre consegui sair porque o carro tava preso no pátio, mano. Nossa, mano. Que raiva. Qual é o nome da cidade mesmo? Serguilho. Interior de São Paulo. Serguilho. Parece nome de salgadinho. Pois é, mano. Pois é. Fiquei três dias lá porque eu não podia sair. Dentro de um hotel, dentro de um quarto de hotel, tentando resolver os B.O. E fala com o despachante, e fala com o advogado, e fala com não sei o que. Eu só consegui liberar o carro. Ontem já, final da tarde, a gente já tava longe também, né? A gente viajou a noite inteira praticamente. A gente tá cansado. Tá bom. Você comprou um presente pra mim? É, eu comprei. Mas espero que você goste, né? Comprei um negócio que você não tinha. Eu nem sei se vai servir também. Tem que ver se não servir tem que trocar. Tá, relaxa. Tá, depois você experimenta também. Se você quiser abrir agora, né? Eu te amo muito. Tá bom? Tá. Fica assim. Deixa eu abrir o presente. Você me ajuda? Tá, eu vou te ajudar, tá? Tá, você falou que é algo que eu tenho? Não, é que eu nunca vi você usando um desse tipo, né? Um desse tipo? Ai, amor, você tá me deixando... Amor, sabe o que eu tô me sentindo mal? Porque eu não comprei nada pra você, gente. Mas fica tranquilo que eu vou recompensar você, tá? Eu vou recompensar da melhor maneira, tá? De que jeito? Ah, é da melhor maneira, assim. Nem sonha como que eu vou recompensar você. Eu não sei. Calma, devagarzinho. Ai, mas eu tô ansioso. Você abre devagar. Tá bom, tá bom. Agora eu tô ansioso, vida. Mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo mal, né? Tá bom. Vai. Não pode rasgar a sacola porque é bonito. Ah, tá... Meu Deus, o que que passou por aqui? Foi um furacão, é? Cadê o o ovo daqui de cima? Ah, a Vitória arrancou. Tá vendo? Isso daqui é tudo culpa sua. Porque não chegou a tempo. Eu já falei que não é bem culpa minha, tá? É culpa minha, sim, tá? Eu deveria ter pago lá o licenciamento. Mas eu nunca ia imaginar que a polícia ia estar esperando no pedágio, entendeu, cara? Os caras iam parar nós. Mas também, tipo, pô, golfão rebaixado. Dois malucos dentro do carro. Eu tava de touca dentro do carro. Né? Essa carinha de bandido sua, né? É, tem que parar. Não precisa falar assim, né? Ui, ele tava de touca. Tá bom, tá bom. Vamos abrir aqui o presente. Calma aí, calma aí, deixa eu te ajudar. É, Vitor, vai aí. Mas é um presente, né, dele? Tá, mas é que tem que abrir. Cuidado, você já viu, homem, tem que cuidar de alguma coisa? Ah, eu tenho, dá aqui, ó. Não, cara, se você puxar a rasgar, eu vou ficar muito mais bravo que você, tá? Vai. Abrir. Hum? Meu Deus. Amor. É. Vai lá, agora abre. Amor, você tá de palhaçada com a minha cara. Calma, amor, devagar. Tá. Mas é um que você não tem. Amor, você tá de palhaçada com a minha cara. Não, é porque, tipo assim, às vezes você vai pra alguma coisa e você não tem. É. Amor, você compra... Amor, não, não é o que eu tô imaginando, né? Tcharam! Agora eu não sei se vai servir, senão. Amor, você tá de palhaçada com o tênis da Lacoste pra mim, hein, vida? Meu... Nossa, velho, não tô... Caraca, velho. É, agora pra você superar esse presente vai ser difícil, né? Na verdade, eu falei pra ela comprar uma camiseta com a cara dela que eu acho que você ia gostar mais. Não, pra mim tanto faz. Nossa, velho, você comprou um tênis da Lacoste. É, você não tem um socialzinho assim, né? É tudo aquele negócio de molo, não sei o que, tem molo. Tá, e você gosta que eu uso social assim? Só pra eu saber, só pra eu saber. Próximo eu já volto, vai, vem, olha o preço. Não, é porque quando você precisar, né, você tem também. Agora você é dono de um restaurante, né, às vezes tem alguma coisa... Caraca, amor, eu não tô nem acreditando. Amor, isso aqui foi o zóio da cara, velho, foi o zóio da cara, porra. É um parcelão, parcelão, parcela, né? Parcelar é chique agora, sabe? Eu não sabia que parcelar é chique. Amor, mano, não precisava, velho. Ué, mas era o nosso primeiro dia dos namorados, né? Eu quis fazer uma surpresa legal. Cara, mano, melhor presente que eu já ganhei. Mano, você não tem ideia, mano. Tá, é, eu comprei 41... Amor, eu já vou provar, pera, 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 é, pera aí que eu não sei. Quer ajuda? Amor, não, deixa eu tirar esse meu aqui, né, que tá... Amor, eu não tô acreditando, dá um beijo aqui, vida. Tá bom, tá bom. Cara, eu tô sem palavras, velho. Você sabia essa palhaçada, né, senhora Vivian? Óbvio, né, senhora? Cara, eu não tô acreditando nisso, mano. Pelo amor de Deus, velho. Qual era o nome do cara que a gente escolheu, Vivian? É... Murilo. Murilo? Murilo, ah. Ué? O que foi? Minha mãe parece que me ligou três vezes e não chamou nenhuma. Oxe. Oxe. Tô ligando pra... Alô? Oi. Oi, mãe, e aí? Nossa, você me ligou três vezes, mãe? Então, pra ver se tu atendia. Nossa, mãe, acabei de receber um presente de namoro aqui, você não tem ideia, amor. Mãe, a Vitória me deu um tênis da Lacoste, mãe. Da Lacoste, mãe. Mesmo? Juro, ó. Ah. É, eu comprei um caminhão pra ela. Pode comprar suguês? Não interessa, tá bom, deixa quieto. Tá, mãe, fala aí pra mim, o que foi? Tá bom. Ah, tem um assunto, assim, um bocadinho sério, um corte. Um assunto sério? Uhum. Quer que eu saia? Não, deixa que eu saia. Tá, só um minutinho, tá, mãe? Só um minutinho. Assunto sério? Oxe. Pode... Pode falar, mãe, tô te escutando. Tá, como tu sabe, né? A mãe tá com aquele problema, né? E... Tô com, assim, com umas dores mais fortes. E falei com o doutor e ele sugeriu, então, que nós vamos antecipar a cirurgia. Vai antecipar a cirurgia. Vai antecipar a cirurgia.